Eu fiz uma vez no supermercado fingindo que a Ana Maria, tipo era um supermercado enorme Era aqui em Guarulhos até, a Comercial Esperança E aí eu fiz, e era enorme lá, e tipo você tá no microfone Muita gente não tá ouvindo, não sabe onde o Loutor tá E aí eu, gente, olha a presença hoje da Ana Maria Braga Tipo, a gente, tipo, tô nem acreditando que ela tá ali Fala comigo, Ana, aí eu fazendo longe do microfone Só o meu senhor, eu vou tirar uma foto com a moça aqui Gente, ela vai tirar só uma foto com a menina aqui Ó, a gente, vou tirando a selfie com a menina, gente Que prazer, gente, veio pra participar do nosso evento de hoje Ana Maria Braga, tudo bom, velho? Tudo bom, tudo bem? Nossa, tá linda a loja, parabéns, gente Muitas promoções Ana, muito feliz de estar aqui com você, viu? Era um sonho de conhecer, viu? Ah, sou mais você, menino, que isso? E eu trocando uma ideia no mercado Do nada veio a Tia Zona, quase chorando Cadê a Ana Maria? Eu sou a Tia Zona, Ana Maria Braga Quase chorando a Tia Zona, velho Nossa, aí eu falei, ixi, era eu, moça Não sei o que lá, mentira Eu falei, é, pô? Ele falou pra ela assim, acorda, menina Aí ela, acorda, menina Nossa, ele me tomou muito bem Eu sou fã da Ana Maria, não sei o que lá Aí eu falei, vai, desgraçado